Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Já temos o hit do verão de 2023 para 2024 O cantor Nivaldo Marques se juntou com o Guto Soares Lança a música e ela chama a atenção nas redes sociais E é sobre isso que vamos falar neste vídeo E vou mostrar essa música para vocês Para você ter dimensão de como ela vem chamando muita atenção Mas nesse vídeo é o conteúdo Eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo A gente fala assim de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado Toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Pois é, rapaziada, sabe Nivaldo Marques, né? Ele que recentemente estourou em todo o cenário nacional Com a música Tem Cabaré Esta Noite Música essa que pegou milhões de visualizações nas redes sociais E é tocada nos lugares até o presente momento Pois é, Nivaldo Marques hoje, querendo ou não, na lambada Ele se tornou uma referência Foi aí que ele se juntou com o cantor Guto Soares E nessa última quarta-feira Lançaram o clipe da música Gabriela Uma música que já tinha sido gravada no sertanejo, na bachata Pelo próprio Guto Soares, que é compositor E eles resolveram fazer essa reileitura Vale a pena ressaltar que essa música é composição do próprio Guto Soares Porém, na produção dela, teve a produção de Nivaldo Marques Eu mesmo, particularmente, gostei demais dessa música, velho E por isso, eu resolvi trazer um trechinho aqui pra vocês Até porque essa música tem a cara do verão Pois é, rapaziada, como vocês viram aí, essa é a música Gabriela Mas pra vocês que não conhecem Guto Soares Guto Soares, sem sombras de dúvidas, é um dos artistas que vem crescendo muito ultimamente Ele que é natural, da cidade de Pirapora, em Minas Gerais Canta desde muito cedo, velho Inclusive, já passou ali por alguns projetos Mas uma das músicas dele aí que pegou milhões de visualizações Foi a música que ele lançou ao lado de Jim Alves e de MC Mirella Agora aqui pra nós Essa música, Gabriela, que ele lançou com o Nivaldo Marques Na minha humilde opinião A música tem uma sonoridade bacana, velho E vale muito a pena você ir lá no canal de Guto Soares E dá uma olhada Eu vou deixar o link dessa música aqui na descrição Mas, olhando a música, esse trechinho que eu deixei aqui pra vocês O que você realmente achou? Nivaldo Marques, sem sombras de dúvida Eu acho que ele acertou demais com o Guto Soares, velho Porque, assim, a música é muito top E a história dessa música me chamou muito a atenção Porque, assim, Guto Soares, ele é lá de Minas Gerais Como eu falei pra vocês anteriormente Ele estava de passeio em Salvador E resolveram gravar o clipe dessa música ali no Pelourinho Valorizando ainda mais a cultura baiana Eu achei isso muito top E a música tem tudo pra crescer aí nos próximos meses Mas deixe aqui embaixo nos comentários A sua opinião que você realmente achou dessa música Bom, gente, sou o ouvido de hoje Muito obrigado por você não assistir até aqui E vale muito a pena você ir lá no canal de Guto Soares E esse clipe que o link está aqui na descrição, beleza? Um abraço e até qualquer momento Obrigado por você ir lá no canal de Guto Soares